Fala Nerds, tô de volta! Eu soltei um vídeo com uma teoria que explicaria a chegada do Galactus no UCM, né? Envolvendo a atual missão dos Celestiais, que é gerar vida em novos universos, né? E vida também de novos Celestiais. Ficou bem da hora esse vídeo, então eu resolvi trazer mais vídeos envolvendo os Celestiais da Marvel. E hoje então falaremos de todos os Celestiais que já apareceram no UCM, no cinema da Marvel. Vou explicar a função e o desenvolvimento de cada um dos Celestiais que a gente já tem nos filmes da Marvel e as suas importâncias. Então, bora lá! Antes, só deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal também, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo. Isso me ajuda demais e tem vídeos aqui toda semana, quase todos os dias aqui no canal. Bom, pra gente iniciar, então, vamos com o principal Celestial de todos, né? Até o momento, o Arishen, o Juiz e considerado hoje, né? O líder dos Celestiais. Só que isso é só até o momento, tá? Porque nos quadrinhos existe um Celestial líder que todos chamam ele, né? De On Above All. Mas não confunda esse Celestial com o Deus Supremo da Marvel, que também, né? Que é On Above All, só que ele começa com The On Above All. Esse sim é o Deus Supremo. Mas bem, os outros Celestiais do UCM sempre reportam ao Arishen, né? O que criaram e o que descobriram em suas expedições. Ele foi quem criou os Eternos e os Deviantes no UCM, né? Pra ajudar no nascimento de novos Celestiais por todo o universo. A gente deve ter um vislumbre e mais coisas sobre ele no futuro filme Eternos 2, né? Se for ter. E se for ter Eternos 2, com certeza o Arishen vai aparecer. Ele é chamado de O Juiz, porque ele retorna periodicamente pros planetas, né? Aos quais ele trouxe vida, pra checar o desenvolvimento daqueles povos, né? E se está de acordo com o esperado. Assim como a gente viu ele fazendo no filme dos Eternos. Caso esse planeta, esse povo, né? Não esteja como ele esperou, ele julga se eles precisarão serem purificados ou não, né? E purificados, né? Quer dizer, destruídos. Pois é. Pra que agredir? Seus poderes consistem na manipulação de praticamente energia ilimitada, cara. Na resistência extrema, né? Que faz dele ser quase imbatível. E sim, apesar de todo esse poder, o Arishen, assim como outros Celestiais, não são imortais. Eles, obviamente, não envelhecem, não vão morrer de uma doença e tal. Só que tem sim jeitos de matá-los, se você tiver um poder ou seres mais sinistres e mais poderosos do que ele. Uma vez o Ciclope e a Jean Grey, cara, né? Com a Fênix, conseguiu ali cortar o braço do Arishen nos quadrinhos. Outra vez que ele foi derrotado nos quadrinhos, foi durante uma guerra entre os Celestiais das Trevas, né? E o Arishen. E aí o corpo do Arishen acabou caindo na Terra como um aviso para os Vingadores, né? Da chegada desses Celestiais das Trevas. Então ele não é indestrutível, apesar sim dele ser bem mais forte do que todos os Celestiais mostrados até agora. No filme, a gente viu também o Arishen manipulando energia cósmica para a criação de vida inteligente, né? Como os Deviantes e os Eternos, né? E também vimos quando ele se teletransportou, né? Pra Terra e depois saiu do nosso sistema solar usando o poder de teleporte de novo. Vimos também ele conversando por telepatia, né? Ele podia manipular o clima da Terra e a gravidade. Podia voar. Era super forte e resistente, né? Afinal, também era super gigante. Ele possuía telecinese também. Podia criar construtos de energia cósmica, né? Além de vários outros poderes que os Celestiais possuem, né? E ele também tinha uma certa onisciência. Capaz de compreender os princípios fundamentais, né? E a ordem implícita, assim, de toda a realidade. O Arishen é inteiramente dedicado ao papel dos Celestiais no Universo, né? E como resultado, ele tem pouca consideração pela vida menor, usando-os como sacrifícios, né? Mas também ele tem uma alta consideração. Pois ele cria voluntariamente, né? Inúmeros mundos com vida senciente neles. O Arishen entende que a vida e a morte, né? São um ciclo e a destruição de planetas habitados é necessária para o nascimento de milhões de outros mundos. E agora o próximo Celestial a aparecer também no UCM e que tem uma grande importância, talvez a maior importância até agora, é o Celestial chamado de Tiamut. Graças a ele ser proibido de nascer pelos Eternos, né? A vida na Terra continuou. Então o UCM não foi destruído, né? A gente não tem tantas informações desse Celestial no UCM, né? Porque, bom, ele não chegou a nascer de fato, né? Ele teria se tornado um Celestial Dourado de 4 olhos. Mas se liga só o que a gente sabe e consegue teorizar sobre ele. A Cersei, no filme dos Eternos, diz que quando ela se juntou, né? Juntou lá com os poderes dos outros Eternos, né? Pra congelar, né? O Celestial Tiamut. De alguma forma, o próprio Tiamut também se conectou à Unimind. Ele próprio deu os poderes cósmicos pra Cersei concluir a Unimind. E aí, né? Entram algumas teorias sobre esse acontecimento, né? Pra ser mais exato, duas teorias. A primeira é que o Tiamut deu esses poderes dele pra Cersei completar a Unimind. Porque quando ele se conectou, né? Com os outros Eternos. Ele meio que sentiu o amor dos Eternos pelos humanos. E avaliou que a raça humana merecia viver. Por isso, então, ele se sacrificou dando poder cósmicos pros Eternos matá-lo. A outra hipótese seria de que o Tiamut nasceu dentro da Terra. Absorvendo a energia de bilhões de pessoas. Será, então, que ele também não se conectou à Terra ao ponto de absorver os sentimentos dos humanos, cara? E ter as memórias dos humanos, né? Afinal, os humanos que lideram essa vida. Talvez ele também julgou que os humanos mereciam continuar vivendo, né? Ele teve um carinho pelos humanos. E assim, ele ajudou os Eternos a matar ele mesmo. Bom, eu acredito nessa possibilidade. Ainda mais porque nos quadrinhos, o Tiamut é conhecido por tomar decisões e escolhas contra a sua própria espécie. Então, faz sentido, cara. Ele também disse nos quadrinhos que queria proteger a Terra. E pediu até mesmo o vilão Fulcron de poupar a Terra da destruição. Então, parece que assim como nos quadrinhos, o Tiamut queria ajudar. E é um Celestial do bem. Vale lembrar também que nesse momento dos quadrinhos, o Tiamut, ele revela o seu rosto. Tirando aquele capacete enorme dos Celestiais. E debaixo tinha um rosto humanoide de energia muito brilhante, cara. Será então que todos os Celestiais são assim, né? Por baixo dessa armadura? Outra coisa também importantíssima sobre o Tiamut é que o Galactus, né? O devorador de mundos, tem medo do Tiamut nos quadrinhos, cara. Medo de verdade. E também o Vigia da Marvel, sabe? Aquele que observa tudo. Chegou até mesmo a aparecer lá na animação What If? Bom, pois é. O Vigia, né? Ele não conseguia enxergar o Tiamut. O que deveria ser impossível, cara. O Vigia, ele consegue enxergar tudo. Todos os multiversos, todas as possibilidades. Mano, várias coisas. E ele não conseguia enxergar o Celestial Tiamut. O maluco é sinistro. O maluco é bravo. O próximo Celestial que também apareceu no CM foi o Esson. O Celestial chamado de Pesquisador. Aquele primeiro Celestial que a gente viu lá em Guardiões da Galáxia, né? Usando aquela joia do poder no seu cetro pra destruir mundos inteiros. A gente não sabe por que ele quis destruir esse planeta em questão. Ainda mais usando a joia do poder, né? A gente não sabe muito sobre ele. Ao meu ver, ele era um Celestial bem do mal, cara. Diferente do Arshen ou do Tiamut, por exemplo, né? Que vai ali julgando o planeta Terra e não quis exterminar a vida na Terra de primeira. O Esson tava lá causando o maior terror em geral nesse planeta quando ele aparece. A gente não sabe como que ele perdeu a joia do poder, né? Já que ele possuía e depois o Thanos tendo as joias do infinito e tal. Tava lá com o colecionador e tal. Aí fica a dúvida. Será que alguém roubou a joia dele ou será que ele foi morto? Bom, isso não tem explicações ainda até o momento. Provavelmente, se continuar do jeito que tá, ele vai voltar a aparecer no CM, né? Isso se ele não foi morto. Ele era o responsável por realizar buscas e pesquisas para todos os outros Celestiais. Provavelmente, vamos sim conhecer mais dele nos próximos filmes. Que nem eu falei, se ele voltar a aparecer, né? Ou não. Próximo Celestial, que também já apareceu, né? Temos aí no CM, é o Ego, o Planeta Vivo. Bem, aqui as coisas complicam um pouquinho. Já que nos quadrinhos, o Ego era só um planeta vivo mesmo e não um Celestial. Porém, no CM, ele se diz ser um Celestial, né? Tinha também o poder equivalente a outros Celestiais. Como aguentar a joia do poder, né? Afinal, o seu filho, Peter Quill, conseguiu aguentar esse poder nas mãos. O Ego também criava vida e plantava sementes, né? Em vários outros mundos para se expandir ainda mais e ficar mais poderoso. Bem semelhante também ao lance dos Celestiais, do CM, de plantar uma semente aqui na Terra para nascer o Tiamute e tal. Então, tem esses poderes que são parecidos, né? De gerar vida, de gerar novos universos e tal. O Ego também se dizia ser tão antigo quanto o próprio tempo do nosso universo. Porém, a aparência dele era bem diferente dos Celestiais dos quadrinhos ou dos próprios Celestiais que a gente viu nos filmes da Marvel. O que fica essa dúvida no ar. Será que ele era mesmo um Celestial ou não, né? A Marvel diz que sim, ele também dizia que sim. Mas sei lá, talvez essa forma de energia e de planeta que ele possui é porque ele não tem mais a sua armadura de Celestial. Talvez ele acabou expandindo a sua energia e assim tendo essa forma de um planeta. Eu não sei, isso não foi muito explicado também. Próximo Celestial também que apareceu no CM foi o Gemia, cara, conhecido como o Analisador. Ele apareceu no filme dos Eternos quando o Arishan está explicando a função geral dos Eternos na galáxia. E o Gemia, cara, ele aparece criando uma galáxia inteira com as mãos. Ele apareceu bem pouquinho mesmo, né? Ele tem uma cor azul com verde. E nos quadrinhos ele era um especialista em engenharia genética, né? E ele era responsável pela criação de vida e pelas mutações que diferentes raças pelo universo sofriam. Incluindo, ele ajudou também a criar lá os Eternos, os Deviantes e os Skrulls. Outro Celestial que também acaba sendo um mistério é chamado hoje de Lugar Nenhum. Aquela cabeça cortada em guardiões da galáxia. Que acabou virando um ponto de encontro e de venda de mercenários e colecionadores. Virou um ponto de encontro de contrabando em um planeta sem leis. De alguma forma, essa cabeça foi cortada no UCM. E era de um Celestial gigante, cara. Como esses anteriores que eu mencionei. A gente não sabe exatamente quem que foi esse Celestial morto. E nem como ele morreu, nem quem matou ele. Porém, nos quadrinhos tem uma cabeça de um Celestial cortada assim também. Que foi cortada pelo Deus dos Simbiontes, né? O Knu. E o Knu usa a Necro Sword pra cortar a cabeça desse Celestial. E a Necro Sword, a gente sabe que já foi confirmada em Thor 4. E será usada pelo Ghor, o Carniceiro dos Deuses. Então faz sentido que essa cabeça ali, no Lugar Nenhum, seja essa cabeça cortada pelo Knu. Inclusive, se for mesmo essa cabeça cortada pelo Knu com a Necro Sword. Em Thor 4 a gente deve ter algumas respostas sobre isso. Já que também vai se passar, acredito eu, um pouco mais no espaço e tal. O próximo Celestial, que também apareceu já no CM, foi o Harjen, o Medidor. Ele possui uma cor mais laranja com verde. E sim, ele também tem todos os poderes de outros Celestiais, né? Ele apareceu bem brevemente, quando o Alexandre também estava explicando ali a origem de todos os outros Celestiais. Mas não entraram em muitos detalhes sobre ele, os poderes, a função e tal. Então fica muito em aberto ainda. Talvez no filme Eternos 2 ele volte a aparecer e ganhe um pouco mais de destaque. Próximo Celestial, Nezar. O Calculador, que também foi mostrado brevemente no CM. E a sua função principal, né? É usar os dados que o Harjen mediu para calcular e prever como ocorrerá a evolução das espécies modificadas por esses Celestiais, né? Ele ainda não foi muito bem explorado no CM, então temos muito poucas informações sobre ele. Obviamente, cara, num vídeo como esse não podemos esquecer, né? Do mais engraçado Celestial de todos. O Peter Quill, o Senhor das Estrelas, né? Se a gente acreditar no que a Marvel diz, nem no que o Ego diz, o Ego é um Celestial. Então o seu filho, o Peter Quill, é metade Celestial, é um semideus. Né? Seria mais ou menos isso. Inclusive, lá no filme Guardiões da Galáxia 2, ele tinha os mesmos poderes do seu pai, né? E ele também aguentou os poderes da Joia do Poder, o que mais nenhum mortal conseguiu fazer. Então tinha esses traços de ser realmente alguma coisa a mais. Porém, depois que o pai do Peter Quill morre, né? Que dizia ser um Celestial, parece que o Peter Quill, ele perdeu a sua conexão com esses poderes. E se tornou humano comum. E também vale lembrar que o Peter Quill, cara, ele foi pego, né? No resultado do estalar de dedos do Thanos com as Joias do Infinito. Por exemplo, eu acho que o Arishan ou os outros Celestiais, talvez o próprio Ego, não seriam apagados e reduzidos a cinza, né? Como foi o Homem-Aranha e vários outros personagens lá em Guerra Infinita. Só que o Peter Quill, ele foi apagado. Então meio que os poderes cósmicos das Joias do Infinito interferiram nele. Então ele não é tão poderoso como os Celestiais. E aí fica essa dúvida, ele é também um Celestial, metade Celestial, não é e tal? A gente não sabe. Provavelmente, a gente vai ter também mais respostas, né? Em Guardiões da Galáxia 3 e em Thor 4. E talvez também depois em Eternos 2. Então vamos ter que esperar pra ver. Tem que mencionar também, cara, que o Chiamut, né? Ele não era o único esperando pra nascer dentro de um planeta. Por exemplo, nos quadrinhos existem mais de 35 Celestiais conhecidos. Então tem uma bagagem boa pra trazer mais e mais Celestiais e várias funções diferentes em outros mundos e tal. Então provavelmente sim, veremos mais Celestiais no futuro do UCM. E eu vou trazer todos eles aqui pra vocês, explicando tudo certinho, teorias e tal. Por isso é importante deixar o like nesse vídeo e se inscrever, cara. Tá conhecendo um pouquinho mais os Celestiais agora? Respondeu algumas dúvidas? Provavelmente eu criei mais dúvidas também, né? Mas bom, eu acho que eu respondi algumas sim. Vai.